Acho que foi a pior temporada da história do esporte aí no quesito contratação, velho. Eu fiz um vídeo esses dias, né, de jogadores do esporte que vencem em contrato agora em 2022, em novembro e dezembro, né? Ó, me diz se você fica com algum pra próxima temporada, tá? Vê, vê. Everton Felipe, 31 de 12 de 2022. Esses dados aqui eu peguei do Transfermark, ok? Sim. Ok. Everton Felipe, 31 de 12 de 2022. Vai por parte, por parte, por parte. Everton Felipe, Caixangar. Não, vai falando de um problema pra gente se ficaria ou não. Tu ficava? Ok. Everton Felipe. Tu ficava? É Caixangar, aqui. Eu não ficava, não, não, de jeito nenhum. Everton um pouco agregou esse ano, também não vejo perspectiva de melhora pro ano que vem, não. Eu também não. Acho que não tem nem discussão, né? Acho que não dá nem pra falar com essa resposta dele. Carlos Eduardo, 31 de 12 de 2022. Não e sem comentários, né? Melhor não comentar mais não, não. Não, de jeito nenhum. Fala por si só. Destruiu as possibilidades de Carlos Eduardo no esporte. Tá fora. Goleiro Saulo, 31 de 12 de 2022. Também não. Sabino, 31 de 12 de 2022. Ficava. Ficaria com o Sabino. Apesar do ano do Sabino não ser o mesmo ano, 2021, né? A mesma temporada em nível técnico do Sabino. Ele tá bem abaixo do ano passado, mas eu ficava com o Sabino porque é um zagueiro que a gente sabe que tem qualidade. Agora eu acho que o contrato dele acaba ano que vem, se não é esse ano não. É, tudo bem, mas a não ser que renovou. Esses dados eu peguei do Sofá Escola, do Transfer Market, ok? Sim. Transfer Market, tá bem? Então veja bem, eu ficaria com o Sabino só se ele se comprometesse a ficar magro, magro, pra 2023, porque ele tá pesado. Mas vamos embora. Chico, 31 de 12 de 2022. Não, eu acho o Chico tá bem atrás, pelo menos na minha opinião, do Renzo, que é da base. Eu acho que o Chico só joga porque já tá mais tempo no esporte, pelo menos essa é a minha opinião. Mas eu acho que o Renzo é um zagueiro até melhor do que o Chico, então por isso, e até pelo nível do Chico, eu não ficaria com ele não. Eu renovava pra negociar, eu acho que dá pra você pegar uma graninha mínima que seja no do Chico. Eu, sinceramente, não renovava nem pra negociar, porque pra mim é um jogador que se eu renovo vai dar prejuízo. Porque eu não vou conseguir fazer grandes negócios com ele, tá? Mas enfim, Lucas Hernandes, 30 de 11 de 2022. Não renovava, não ficaria no Pronto, Kivin. Acho um lateral abaixo da média. Também concordo. Sander, 31 de 12 de 2022. Renovava. Eu renovava com o Sander. É um jogador que na Série B agrega muito. Eu acho que pra uma Série A, bem que fosse banco de reservas, agregava também, tá? Mas enfim. Ezequiel, 31 de 12 de 2022. Na Série A ele agrega pros adversários, né? Não sei. Pra banco, eu acho que ele completa meio time, tá? Ezequiel, 31 de 12 de 2022. Esse ano ele é o terceiro reserva, né? Com a chegada do Eduardo. Então, só isso já mostra o futebol do Ezequiel. Não renovava, não. O William Oliveira, 31 de 12 de 2022. Assim, talvez pendendo pro sim. Eu acho que o William, dependendo do elenco que pode se formar pro ano que vem, ele pode ajudar. Sem um banco de reservas, tá ali pra entrar no segundo tempo, segurar mais o time, né? Fabinho. Fabinho, 31 de 12 de 2022. Renovava. O Fabinho, na minha opinião, é uma das melhores contratações do esporte dessa temporada. Ok. Então, por enquanto, por enquanto, desses jogadores que eu falei, apenas dois, os três aqui concordamos que renovariam, que foi Sander e Fabinho, né? Vamos contando, tá? O Sabino também, o Sabino. Mas eu disse que não. Ah, sim, sim. Então, beleza. Ok. Blais. Blais Castro. Não. Também não. Não ficaria. Eu acho que... Isso aí é... Linese gosta de Blais. Eu gosto aí também, mas não renovava, não. Assim, entre renovar ou não, talvez 70% não renovaria e 30%. Dependeria muito do elenco que eu fosse construir, tá? Tem a questão também do vestiário do Blais. Uma vez ou outra, ele tá arrumando um atrito e a gente não sabe a real situação disso. Então, é um ponto negativo. É, é muito complicado, porque todos os treinadores colocam o cara no banco. Então, menos Lisca, né? Mas Lisca saia com a cabeça do outro lado. Bruno Matias. Eu renovava. Eu vejo um certo potencial, assim, no Bruno. É a mesma situação do William, pra mim. Eu acho que, dependendo do elenco, ele pode ser uma boa opção pro banco ter reservas. Eu não renovaria, não, tá? Muito bem. Giovanni. Não renovaria. Acho que Rimeia tem a opção melhor no mercado. É, eu também não renovaria. E é outro que tá pesado. Mas eu também não renovaria, não. Denner. Vai, Luna. Eu sei que tu gosta do Denner. Eu não falei as datas que vencem o contrato, né? Blais, 30 de novembro. Bruno Matias, 30 de novembro. E Giovanni, 30 de novembro, tá? Agora, Denner, 31 de dezembro. Olha o fã do Sander aí, ó. Pedro Maranhão. Isso aí é o fã número um. Eu acho que o Pedro Maranhão só entrou nessa live pra ver o cara chegar. Ele já entrou ontem, já viu ontem. Tava aqui ontem também. Ah, já também? Eu quero saber, eu quero saber quando é que Pedro Maranhão vai parar com essa desculpa. Não, tem que falar com o Xigami. Tem que falar com o Celso. Aí é, tem que pagar o cachê. Tem que falar com o Fred Figueirão, né? Pra ele poder vir aqui. Mas, enfim, vamos ver. Que a pouco tem que aproveitar enquanto o cara não entra na Globo, porra. Porque quando ele entrar na Globo vai ficar mais complicado ainda, né? Aí ele pode até vir, mas é mais difícil. Então tem que aproveitar que ele tá no Enem 45, que é mais fácil do que vir da Globo, né? Eu acho que quando ele entrar na Globo, nem o WhatsApp ele responde mais. É isso, não é meu pedido. Para de seguir no Twitter. É, para deixar, né? Aí vai começar a seguir celebridades de Big Brother, vai começar a falar de BBB. Ele já fala, né? Mas agora vai falar de BBB, vai falar... Enfim. Muito bem. Denner, 31 de 12, 2022. Não renovava, não. Ryan Van Negers, 31 de 12, 2022. Apesar de ser um cara carismático, não renovava também, não. Agora a bomba que Felipe Luna, eu gostava dele no começo do ano. Já, Denner, 31 de 12, 2022. Vai, Luna, se defende. Olha, veja bem. Eu não renovaria, apesar que eu não acho o Jaderson um jogador horrível, não. Agora sim, infelizmente ele não deu certo no esporte, né? É porque o Inésio, ele tem uma parada que é o seguinte. Ele tem a parada de que o cara jogou no Santa, de lateral, na quarta divisão. Não, não, não. Não é porque jogou no Santa, então. Não, não, não. Não é isso. É que se ele fosse bom, o Atlético Paranaense aproveitava. Não, pô. Vou te dar um exemplo. Quer que eu tenha um exemplo de jogador bom que não tá jogando no Atlético, que se machucou recentemente? Já, já, pô. Já, já é bom. Tava jogando no Cruzeiro e se machucou. Ah, e tá onde agora? No Bahia? Não, tá no Cruzeiro. Já, já tá no Cruzeiro. Só que se machucou, só que ele se machucou. Foi, pô. É muito relativo isso, pô. O elenco do Atlético Paranaense é cheio de jogador bom, pô. É, mas aí o Atlético, esse cara tá bichado, manda pro Cruzeiro. Pronto. Agora sim, eu não renovaria com o Jaderson, por quê? Ele jogou, jogou bem no Pernambucano e até me iludiu, pra falar a verdade. Teve uma partida ali contra o 7 de setembro, que o esporte deu 7 a 0. O Jaderson comeu a bola, eu, caramba, esse cara vai ser titular e depois disso o cara se apagou, jogou uma partida ou outra ali no Campeonato Pernambucano, mas na Série B, que é o principal campeonato do esporte, ele não conseguiu render. Então, por isso, eu não renovava. 7 de setembro mesmo. Sim. Só foi esse jogo mesmo, inclusive. O nível bem abaixo. Deu clã. É feito o búfalo, é feito o búfalo. E é o próximo agora. O búfalo que iludiu todo mundo, pô. E é o próximo. Javier Parraguês, 30 de novembro. Oxe. Manda ele de volta lá pra Universidade do Chile, né? Como é o LDU, não sei o clube dele lá. A torcida gosta muito, manda ele de volta pra lá. A gente caiu no conto do vigário, da galera lá, dessa torcida lá. Por exemplo, eu estava dizendo bem simples aqui. Diz um jogador muito ruim que é do esporte aí, muito mal. Que é jogador, pronto. Caique, por exemplo. Caique. Aí vamos supor que um time do Chile queria contratar Caique. A torcida do esporte vai fazer campanha pra... Ele é o melhor jogador do time. Cuidem bem dele e tudo mais, né? A gente caiu nesse conto aí da torcida lá pra se levar de búfalo. O próximo é... 31 de 12, 2022. Gustavo Coutinho. Aí, sem sombra de dúvidas. O problema é o Fortaleza ceder essa renovação, né? Que é o mais complicado. Mas eu renovaria, sim. Pois é. Com certeza, né, velho? Joga muito, pô. Não tenho aqui uma data específica, mas tem o mês. Wagner Love, novembro de 2022. Sim, eu renovava. Renovava. Renovava, renovava. Deu uma oscilada ainda nas duas últimas partidas, mas é diferenciado pra Série D, né? Pensando no ano que vem. Você vê a entrevista que ele deu ontem no Rodolfo Raposo? Eu vi teu vídeo hoje. Meu irmão, só aquilo ali já me ganhou, porque é um cara que não precisa de grana. Ele tá vindo pra jogar mesmo. Pois é, é verdade. E outra, ele não tem feito os gols, né? Ele fez um gol, mas ele tem ajudado taticamente o time. Ele fez duas partidas ruins. Essas duas fora agora aí, pra mim, ele não foi bem, assim, no quesito finalização. Tanto com o CRB, quanto contra a Ponte Preta. Pra mim, ele foi muito mal. Mas nas outras partidas, ele foi bem, pô. Pra terminar, tem contrato. Lembrando que essa lista que eu trouxe aqui são só pessoas que vencem o contrato em 2022, né? Novembro, dezembro. Mas a gente tem um bônus, né? Que vence em 2023, mas eu dispensava, cara. Caique. Caique. E aí? Eu dispensava, cara. Eu chamava ele, ó, vamos fazer um acordo? Tu não deu certo, cara. Vou te pagar aí 50 conto por mês. Vai-te embora pro outro clube? Pô, no final, velho. É, Luna. Entendi. Não, eu não tô rindo disso, não, pô. Eu tô rindo de como tu é velho, pô. 50 conto. 50 conto é um negócio de velho mesmo, velho. É que realmente não tem... Ó, a gente não tem condições de começar o ano com o Gustavo Continho, não. E outra. Claudinei Oliveira. Eu só manteria Claudinei Oliveira no esporte se ele endoidasse o cabeção e ganhasse os próximos nove jogos. Só se ganhar. Se ganhasse... Nós conseguimos acesso. É porque com nove jogos, se a gente ganha, a gente tem 27 pontos, né? Não é possível que a gente não ia conseguir o acesso, entende? Realmente. Se acontecesse o milagre e Claudinei Oliveira, com esporte, agora, ganhasse os próximos nove jogos, aí eu manteria o cara pra na primeira... é, pro próximo ano. Vamos ver. Vamos ver Pernambucano, Copa do Nordeste. Se não for isso, cara, ó. Enfim. E vocês? Concordo. Eu, assim, o objetivo dele foi justamente o acesso. Se concluir o objetivo, aí nada mais justo do que dar continuidade. Mas caso ele não consiga e tá se encaminhando pra não conseguir o acesso, de fato, não dá pra continuar com o Claudinei, não. Tá se mostrando bastante teimoso, não vem agradando aí a torcida. Realmente, pensando na continuidade, fica complicado. Existem coisas que não tem nada a ver, né, velho? Realmente é impressionante. Mas, enfim. Eu trouxe essa lista, ó. Pra vocês verem, nesta lista, tem 19 jogadores, tá? Desses 19, nós concordamos aqui que ficaríamos com 4. 4! Isso porque não tem Tiago Lopes, porque não tem o Kaique, porque o Kaique foi bônus, porque só veio esse contrato no próximo ano, porque não tem alguns outros jogadores que, por acaso, não apareceram ali no Transformar. Ok? E se apareceu, tava lá indefinido. Ou seja, não tava atualizado.